Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 17 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com a disciplina de redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para internet e UTFPR Campus Guarapava, Paraná. Neste vídeo vamos utilizar um laboratório e fazer algumas práticas utilizando o servidor de e-mail. Nós temos aqui um servidor de NAS, servidor de web, servidor de e-mail, um roteador fazendo a ligação entre as duas redes aqui, um notebook e um desktop numa LAN. Essa topologia aqui está parcialmente configurada. Eu deixei apenas o roteador endereçado, o notebook e o servidor de e-mail. Até porque nós vamos testar diretamente o protocolo SMTP sem necessidade de fazer alguma resolução de domínios ou resolução de nomes. Então eu fiz aqui uma configuração rápida no roteador. Servidor de NAS, servidor web eu não configurei, apenas carreguei eles. Servidor de e-mail e notebook já estão endereçados, eu posso até fazer um teste aqui e ver se o notebook consegue alcançar o servidor de e-mail. O endereço IP do servidor de e-mail é 1-99-0030. Muito bem, eu consegui aqui alcançar, né? Então está funcionando o acesso do notebook com o servidor de e-mail. É o suficiente aqui para eu fazer alguns testes iniciais para a gente compreender aí como funciona o servidor de e-mail. Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada onde a gente deve procurar como funciona o protocolo. Nosso primeiro passo aqui é ver como funciona. Aqui abaixo a topologia. Nós vamos ver como funciona o protocolo SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol. Está a nossa topologia aqui reduzida, vou até tirar aqui os outros IPs. Muito bem. Vamos analisar aqui como funciona o protocolo SMTP. Para verificar isso, site rfceditor.org, sempre, né? Nós temos aqui que buscar por Simple Mail Transfer Protocol. Ou SMTP, acho que também deveria retornar certinho. Nós temos ali o documento RFC mais antigo, é o 788. O standard 10 aqui nós temos vários referenciados. E boas práticas, standard 60. Mas vamos ver, vamos navegar aqui e ver qual, a partir do primeiro standard aqui, qual que... Aqui foi direto para o documento, não é isso que eu quero. Quero acessar aqui as informações. 788, 821 obsoleto pelo 2821. 2821 obsoleto. Então é o 5321. O 5321 está obsoleto? Não. E já é aqui, ó. E já é um rascunho de padrão. Então vamos ver aqui o que ele apresenta para nós. É o documento mais recente aí da SMTP que já está sendo aplicado. Nós temos aqui várias informações. Eu não vou me estender aqui como funciona totalmente a SMTP. Nós vamos pegar o básico da SMTP. Aqui eu tenho o desenho básico dele. Então nós temos aqui o usuário. Ele conversa com o servidor SMTP. Ele armazena no file system, se for necessário. Ou ele manda comandos com outros servidores SMTP para se comunicar. Então eu esqueceria o básico da SMTP. Temos o Mua aqui, ó. Diz que é o Mail User Agents. E temos o MTA aqui também, ó. MTA e Mua. Muito bem. Uma coisa importante aqui do SMTP são os comandos. E esses comandos a gente pode utilizar ainda via telnet. Vamos pegar o comando mais básico aqui. Comando inicial, que é o... Aqui está a SMTP comandos, opa. Semântica dos comandos. E aqui nós temos o comandinho Hello. Ou Hello, né. E na sequência o comando Mail. Beleza. Então vamos ver aqui os primeiros comandos aqui. E depois nós vamos começar a aplicá-los aqui ao nosso servidor de e-mail. O nosso servidor de e-mail... Vamos verificar aqui qual o aplicativo que foi instalado. Um dpkg-l vai listar tudo que está instalado. Mas se eu fizer aqui um dpkg-l, pipe e grep postfix, eu vejo que tem a versão 2.11 instalada do postfix. Muito bem, o postfix já está instalado como servidor de e-mail. Agora eu quero verificar se ele está rodando. Está rodando também aqui. Ele está rodando como um... Como um... Como um master. Então aqui está a informação do postfix rodando como um master. E quero ver se ele está escutando alguma porta. Netstat-tupan eu consigo verificar. Nós temos aqui três portas trabalhando. Temos uma rodando com o master na porta 25, TCP. Outra rodando com o courier aqui, porta 143. Também TCP. E o 110 courier também TCP. Então eu tenho aqui os três serviços de e-mail. Que é o SMTP, o POP e o IMAP. Mas para nós aqui interessa, por enquanto, a porta 25 aberta. Então vamos ver o que que... Se ela está funcionando, se ela está aberta. Quer dizer que eu já tenho o servidor de e-mail trabalhando. Já na instalação aqui, ao carregar o servidor de e-mail, ele já está operando. O legal aqui é que eu posso fazer o seguinte. Eu vou aqui no notebook e eu posso fazer isso aqui. Telnet 199.0.0.30 E colocar a porta na sequência, qual é a porta que eu quero conectar. A porta 25 é o SMTP. Para verificar o que a gente está fazendo, seria legal carregar o Wireshark. Eu vou carregar o Wireshark que está entre o roteador aqui e o servidor de e-mail. E vamos deixar ele capturando as informações para a gente ver o que acontece. Muito bem. Aí lá no servidor, lá no documento RFC, eu tenho um comando hello. Hello. Pode ser o hello. Ou hello. I-H-L-O. Ele tem que suportar um desses dois comandos aí. Para que serve esse comando? Em resumo, identifica... Para o servidor SMTP, qual que é o full qualified domain name do cliente SMTP. Se ele estiver disponível, né? Então, seria... Por isso que é interessante ali o FQDN, o DNS estar configurado certinho aí para poder conversar com os servidores de e-mail. A gente vai ver mais à frente aí que o DNS, ele está atrelado aí junto ao servidor SMTP para fornecer um bom serviço aí de correio eletrônico na internet. Mas, por enquanto, o nosso teste é apenas via TCP. Vamos fazer um telnet aqui direto com o protocolo SMTP no servidor de e-mail. Podemos aqui até verificar como que aparece aqui na ITH0 TCP port 25. Aqui tem o filtro para aparecer os comandos que eu vou digitar. E ainda tem o Arishai capturando. Então, o meu primeiro comando, ele me diz aqui, tem o servidor PostFix rodando. Vou mandar um hello aqui. E vou dizer aqui que eu sou localhost.localdomain. Ele me manda um 250 mail, é o código dele que ele diz que está ok, né? 250 ok. Agora, o meu próximo comando, eu vou mandar... O próximo comando mail aqui é o mail. Eu vou dizer assim, mail from. O comando mail from. Eu vou dizer de onde que... De quem está saindo esse mail. Eu vou dizer assim, ó. Mail from, dois pontos. Vou dizer que esse e-mail aqui é da minha máquina, como root.localhost.localdomain. Ok, ele aceitou o meu e-mail. O próximo comando aqui é o recipiente. É o RCPT. Eu vou dizer para quem eu quero enviar o e-mail. Lá no servidor, lá eu tenho dois clientes instalados. Dois usuários criados, perdão. Um usuário criado é o usuário root, que é o padrão do Linux. E o outro é o estudante. Eu vou usar agora por enquanto o root. Depois nós testamos também com o estudante. Root. Como eu não tenho DNS por lá, nem nada. Eu tenho que colocar aqui o localhost ou localhost.localdomain, que ele reconhece. localhost.localdomain. Aceitou o recipiente. Próximo comando agora, eu tenho o data. O data me diz o seguinte, você preenche os dados do e-mail, que é o... Eu preenchi o envelope até agora, agora eu vou preencher a mensagem, que é dentro do e-mail. Então, eu vou preencher aqui e terminar ele com o carácter ponto isolado. Ele vai estar isolado ali e vai encerrar os dados do meu e-mail. Daqui tem uma descrição de como pode ser feito. Mas eu faço o seguinte. Eu coloco data. E agora eu preencho o meu e-mail. Olha só. Subject, eu vou colocar aqui a comum, que é o assunto. Teste e-mail postfix. Dois enters aqui, eles separam o assunto do resto da mensagem. Apenas o primeiro teste. Ok. E a regra aqui, ele diz para mim, termine os dados com um ponto. Então, coloco um ponto sozinho aqui, dou um enter, ele diz aqui que meu e-mail foi enfileirado lá no servidor MTA. Coloco um kit. E pronto, o e-mail foi enviado. Vocês podem ver que todo o e-mail aqui, ele está via... Via TCP Dump, eu consigo ler ele completamente aqui. Está em modo texto. Então, todo o e-mail aqui foi encaminhado para o servidor MTA. Lá no Airshark, mesma coisa. Olha só, eu tenho todo o passo aqui. Tenho o Hello aqui, tenho o Mail From, RCPT2, Data. Ele aparece todos os dados. Eu posso fazer aqui um Follow TCP Stream. Eu posso ver o e-mail inteiro aqui, passo a passo. Os comandos que eu mandei, o 250 que ele aceitou, o 354 para entrar com o dado, 250 para confirmar que o e-mail foi enfileirado. E o kit, comandos 221, que ele desconectou com o servidor SMTP. Então, o legal aqui do Wireshark é que eu consigo ver todos os passos do e-mail. Aqui com o TCP Dump eu também consegui ver todos os passos. Agora, vamos ver o que aconteceu no servidor. Se esse e-mail chegou até lá. Até eu cancelar aqui o TCP Dump eu recebi uma mensagem. Você tem o e-mail em barra var, barra meio, barra root. Ou seja, deu certo, eu recebi o e-mail. Então, vamos ver esse arquivo aqui. Cat, barra var, barra meio, barra root. E aqui eu tenho, dou um Enter. E ele aparece meu e-mail que foi armazenado aqui. Root, arroba localhost, ponto local domain. Eu recebi o e-mail com o servidor PostFix. Certo? Vamos mandar mais um e-mail de exemplo. Agora, vamos mandar o e-mail para o estudante. Vamos parar aqui o Wireshark. Vou capturar de novo. Então, telnet, 199.0.0.30, porta 25. Então, espaço, porta 25. Hello, vou colocar aqui... Eu vou colocar um domínio qualquer aqui. Vou colocar aqui, xyz.com. Beleza, ele aceitou xyz.com. Já é estranho isso aí, né? Agora, vou colocar aqui, ó. Mail from... Vou colocar aqui, ó. Fulano, arroba xyz.com. Aceitou também, estranho. Recipiente. To... Vou colocar aqui, Beltrano, arroba xyz.com. Opa! Ele está dizendo assim, ó. Beltrano xyz.com. Relay access denied. Ou seja, ele não faz o encaminhamento. Se ele não faz o encaminhamento para frente, quer dizer que ele também não tem essa caixa aí, né? Então, eu posso tentar aqui. Ou seja, cpt to... Dois pontos... Beltrano... Eu sei que tem o localhost.localdomain. Ele deve aceitar isso aqui. Ele vai dizer assim, ó. Recipiente, address, reject. Ou seja, usuário desconhecido, né? Não tem esse usuário cadastrado aqui no meu servidor. Ah, mas e se eu fizer isso aqui, ó. RCPT to... Estudante... Arroba localhost. Enter. Ok. O localhost também é um domínio aceito ali pelo servidor. E o estudante realmente tem o usuário estudante configurado aí nesse servidor. Agora, posso continuar minha mensagem. Data. Subject. Segundo teste nosso aqui. Olá. Teste dois. Ok. Termino o e-mail. O e-mail foi enfileirado. Kit. Ou seja, o e-mail foi enviado para o servidor lá para os fixos. Vamos ver aqui o... O... O nosso... Nossa captura. Então, nós temos aqui o RCPT to... Olha só. Funcionou tudo. Posso fazer um follow TCP stream. Follow TCP stream mostra todos os comandos. Mostra o e-mail, como ele foi enviado. E... Beleza. Então, para encerrar aqui, nós podemos ver com o usuário estudante. Posso fazer o seguinte. Então, mudar para o usuário estudante. SU menos estudante. Muito bem. E verificar aqui no cat.var.mail.estudante. Olá. Teste dois. Ok. Certo? Beleza, pessoal? Então, nos próximos vídeos, a gente prossegue com o assunto SMTP. Aqui foi só o básico. E testamos o protocolo SMTP. Uma coisa importante para vocês observarem aqui. É que a gente não utilizou o servidor DNS ainda. Então, foi apenas por... É apenas camada de transporte direto ali. Com o servidor SMTP. E endereço IP. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.